O vereador Clasim, quem é o Boca de Viludo e quem é Carmen Miranda? Que codinomes são esses? Carmen Miranda é o ministro Fachin do Paraná. É o ministro Luiz Fachin do Paraná. Eu o conheci no debate da União Civil do Homossexualismo, o casamento gay, ele era o advogado dos gays. Eu fui o relator da matéria, eu. Projeto da Marta Suplicy. Falava em casamento gay. Eu disse casamento não. Diante da Bíblia e da Constituição, casamento é homem, mulher e filho. Negócio de juntar duas pessoas do mesmo sexo e onde há amor a Deus, a gente não pode brigar contra isso. Eu vou relatar União Civil do Homossexual para dar o direito de herança, o direito de pensão previdenciária, tudo bem. Eu fui o relator. E quem era o advogado dos gays naquela época? Era o Luiz Fachin. Mas ele falava, ele falava assim, olha, gente, igual a Carmen Miranda. A Carmen Miranda não fazia isso? Com aquele turbante cheio de abacaxi e melancia na cabeça? Então, Carmen Miranda é o Fachin. E é conhecido, não, o Erche, não é de demérito ser homossexual. Pelo contrário. Nós convivemos com homossexual e temos até na família homossexuais. É o Luiz Barroso. Na faculdade ele... É conhecido como Lulu Boca de Viludo. Diz que ele chupa uma cenoura. Eu não estava falando desse estroço, não. Olha a cara do Bambam. Eu vim aqui e o Edson falou, vamos orar juntos antes de chegar lá, para a gente só fazer as coisas cristãs. Mas é aí que tem essas perguntas aí.